As fortes chuvas que atingiram a cidade de Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce, fizeram o prefeito decretar estado de calamidade pública. O caso mais grave foi a morte do idoso de 71 anos. Ele era portador de Alzheimer e foi arrastado pela enxurrada no fim de semana. Padre Aníbal, do PT, disse que se solidariza com as famílias. As equipes das secretarias municipais estão empenhadas no acolhimento e no atendimento. Nossa cidade está arrasada com a tromba d'água que caiu ontem. Mas vamos pedir união para toda a nossa comunidade. É hora de somarmos os esforços para que nós possamos, o quanto antes, colocar a nossa cidade em ordem. Foi muita lama, muito barro, foi muita chuva. A gente sabe do sofrimento de muitas pessoas. Mas vamos, com a ajuda de Deus e com a união do nosso povo, colocar em ordem a nossa cidade. Nós temos muitas máquinas, caminhões carregando barros, transportando em Túlio. Mas vamos trabalhar hoje o dia inteiro. E se Deus quiser, nós vamos colocar a nossa cidade em ordem, com a benção de Deus. Vamos todos, de mãos dadas, unidos, transformar a nossa cidade. Porque aqui moramos, daqui cuidamos.